São até ao altar do recinto, incorporam-se representantes daqueles cujo serviço todos queremos reconhecer e agradecer. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, bombeiros e membros de instituições de solidariedade social de acolhimento aos idosos. Todos, bem como aqueles que acompanham a quem servem e de quem cuidam, todos estão na oração que nesta hora dos corações de todo o mundo se erguem para a Nossa Senhora de Fátima. Cantemos os louvores da Virgem Mãe. O comentador das Ferrobrações, aqui no Santuário de Fátima, recordando as palavras do Papa Francisco, que é um peregrino, entre tantos milhões de peregrinos, que o forçam pelo espírito, pela oração, pelo coração. E recordando as palavras do Padre Francisco, também a mensagem do Papa aos peregrinos de Fátima, recordou também as pessoas que aqui em Fátima, de alguma maneira, representam os heróis e heroínas que se têm dedicado em Portugal, e oram-lhe por todo o mundo, a tantas vítimas da pandemia que temos vivido. E, portanto, estas pessoas aqui que representam, os profissionais da saúde, de serviço, de dedicação, por quem rezamos e com quem estamos em profunda comunhão e grande reconhecimento e agradecimento. Recordo que o coro está reduzido a dez elementos e cujos organistas António Mota e Sílvio Valente, que constituem o coro que irá ajudar liturgicamente na celebração desta Previdinação Internacional. Esta celebração será presidida pelo Sr. Cardeal, Bispo da Iria Fátima do António Marto. E terá como concelebrantes o Arcebispo de Braga, Arcebispo de Évora e Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel de Mente, assim como um número reduzido de sacerdotes. O Andor é transportado pelos vigilantes do santuário. E a procissão da capelinha das aparições até ao altar maior do recinto é como se vê uma procissão reduzida no espaço e também reduzida no número de pessoas que a compõem. Trata-se de um cenário nunca imaginável neste dia, num dia destes, Trânsito de Maio. Mas que não é um deserto. Parecendo um deserto, não é um deserto, porque é um santuário cheio de vida, como ontem à noite, na Vigília, se pôde acompanhar e presenciar. Um santuário cheio de vida, cheio de simbolismo. Um santuário marcado pela comunhão de todos os milhões de pessoas que um pouco em Portugal e um pouco por todo o mundo nos acompanham na oração, no espírito, na comunhão. Esta decisão tomada pelo Sr. Bispo de Maria Fátima e comunicada no passado dia 5 de Abril não foi uma decisão fácil, mas era uma decisão que se impunha pelo bem comum, pelo bem maior, pela salvaguarda da Segunda República. De algum modo, aqui estão presentes e representadas 21 representantes das Dioceses de Portugal que ontem, na Vigília, na Vigília da celebração de ontem... A Fátima é a história de um coração de mãe que se oferece como refúgio e caminho aos filhos, a quem diz, como à pequena Lúcia, que se via sozinha no mundo, ao saber que o Francisco e a Jacinta morreriam vítimas da pandemia. Não desanimes. Em poucos momentos da história da humanidade, ao longo do último século, se justificou tanto como neste Maio escutar-se e entrar no coração de Maria. Um coração imaculado que pode legitimamente oferecer-se como caminho para Deus, porque no coração de Maria tudo é o Filho. Nada mais há que Jesus, o único caminho que nos leva ao Pai. Por isso ela nos conduz à celebração da Eucaristia. Por isso pode ser cantada como o trono da graça. Vim de confiantes e cantemos. Como nos foi recordado o papel mediador de Maria, como aquela que aponta para Jesus, como aquela que diz, fazei tudo o que Ele, Jesus, vos disser. Jesus, o mediador entre a humanidade e o Pai.